Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a mão, levanta a mão em casa Levanta a mão, levanta a mão Camarote também é pista aqui hoje Levanta a mão DJ AD, quer dizer, DJ Douglas B Levanta a mão, hein A oi, a oi, a gostora Oxe assim, ô... Ô, ô! Ataco sua dupla porque cê não rima nada Então cê calma, agora você é estorvo É rainha do Detroit, pronta pra apanhar te louco E hoje eu vou bater no MC de tic-tic-toc, tic-tic-tac Você não é hip-hup-hop, tá? Ele é o Lino! Enquanto eu te bato, o otário tá sorrindo Ai 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 que bosta, desculpa né mano, eu não gostei da sua resposta E o que eu faço frio, eu já falo e analiso Esse aqui é o muita treta, muito grife, pouca rima Muita treta e muita rima, ele não desanima Só que cê é um merda, um mito, ela é muita fita E na verdade, agora me acompanha, você é meu filho Quando vem de casa, pede o preço pra sua mãe Eita é a liberdade dessa mina Seca alguma coisa que é nada, que é disciplina Por isso eu chego, agora eu vou avante Ela é minha mãe, coitada amante do cante Oh, oh , oh, 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 oh Yo, jo, yo, vem com nós galera 3,2,1, e mais É foda, eu vou falar no meu parceiro Antigamente o Zé Mice era maloqueiro Mas o Moita Preta já destrói Pelo menos o olhar deste o que ele não é Playboy Quem é você pra falar? Você conhece a vida do cara pra ponta seu dedo sujo e julga De verdade é meu mano Você não é a rua Se você quer falar de história, não dá dele Sinta a sua Você é um bastardo É filho do cante É filho adotado Sinceramente, essa é a trilha Pelo, você tá vendo? Você tá desertado da família Eita porra Acabou o certo Vamos que vamos O barulho tá lá do passado Certo, até cedo Por onde rima? Terminou aqui Quem gostou das rimas de mitolas E Lino Diferentemente barulho para mim Eu sou das rimas de Moita e Maria Então as rimas de Moita e Maria Então as rimas de Moita e Maria E tudo que vai Volta E vocês querem o que? O que é? Levanta mão, levanta mão, levanta mão, levanta mão, levanta mão Levanta mão Levanta mão, eu nunca pedi nada pra vocês caralho Levanta mão, levanta mão Vai rolar aquele grito lá Quem conhece tá ligado Vem com lá Vamos pro onde nessa porra E caralho Isso aqui é o do Wereyxul Noé caralho É, batalha da areia Chega no espírito Vamos, vem com mais Vem com nós Vem com nós, porra É assim, ó Vem com nós Vamos, vamos Vem com nós Vem com nós Vaiinois, vaiinois? Para 임 coure com o boletim Hoje eu vou abater no Lino Com certeza vou seguir no meu caminho sua mãe te arruma pra batalha Para bailarino, você arrumou o Camerinho Nada bem, você não é competente Desculpa muita trena, você não é inteligente Só que ele não viu, não é competente Adulto frustrado apanha pro adolescente Sinceramente, olha pra sua cara Por um de menor, é rima rara Cê não carrega gradualmente Dizendo ela de rara Foda-se Ah, só que é que você pode Ela fala Ah, era um bom de Detroit Então tá calma, que eu vou chegando Certo além do falar do meu cabelo Você não arruma o seu a quanto tempo? Seu otário, essa desculpa Já olhou a porra do cabelo da sua grupa Põe muito props Vai tomar no cruz ou é muito original? O reto é tudo top, é tudo pelo meu pau Lá pra ver Ele mostrou Na sua vida, me amado que eu faça o show Fala do cabelo, esse cara mostrou Cabelo é logo que nós é foda, a gente é rock'n'roll A velha é longa, eu tô compreendendo Mas na verdade isso aqui eu tô entendendo Só que desse jeito aqui você não ajuda Na Leal só tem uma, olha o tamanho da minha chupa Eu também vou de pá, mas cê não tá no topo da cadeia alimentar Por isso eu vou chegando, eu tenho um frutamento Tá encostando muito, sai pra lá o violento É isso, cresceu, 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 cresceu É muito bom levantar na família dizendo não É isso, calma só e com vontade, pra uma educação com vontade Pra gente rima, valeu quem gostou das rimas de Marisa Ai família, para mim que gostou das imágenes de Marisa e Boita Diferentemente, para mim que gostou das imágenes de Vitolas e Vias Lino Respeitão, mas aí Vitolas e Lino pra próxima fase E aí E aí E aí